Repento Substantivo abstrato Volto à criação O seu momento Como uma estrela nova E o seu barato Que só Deus sabe lá no fim Memento Rebento Tudo que nasce é rebento Tudo que brota Que vinga, que medra Rebento Claro Como a flor na pedra Repento Farto Como triga o vento Outras vezes De um lavrador ativo As vezes Mesmo perigosamente Como ocidente Um forno radioativo Vivo As vezes Só porque Fico nervosa Rebento Rebento O coração Dizendo Bata Cada Comento Comento Rebento As vezes Somente Somente Porque estou Viva Rebento Repento Repento As vezes Comento Comento As vezes Amém.